Seu maleu, o parceiro pegou uma, hein? Vamos ver? Aô, bichona bruta! Rapaz, aí tem... É a mandinga do trem, hein? Tá na louca! Ô, briga mesmo, muletinho! Aê! Vai pro passar! Ui, ó! Ela tá... Aí, galera, ó! Olha o muletinho aí, ó! Olha os parceiros aí, ó! Ela tá aqui, ó! Aquela aqui, ó! Ela já tá de coi pra riba aqui! Tá! Agora foi pro óleo, hein? Foi pro óleo! Aí, galera, ó! Mais uma, hein? Mais uma, hein? Mais uma! Coisa linda, hein? Olha aí, galera! Curimba de noite, ó! Mais uma, pô! Hum, coisa linda! Dá o quê? Dois quilos? Dá os dois quilos! Dois quilos, né? Qual pensa, ó! Aí, ó! É isso aí, galera! A pescaria só tá começando, hein? Aí sim, lá, tripa de novo, Leandro! Vamos ver! Você tá no oswaldo de baixo! Que ela entrou aqui! Não, essa aí não escapava nunca! Ela faz igual a carpa, né, rapaz? É! Ela é! Vamos lá! Tá vendo como é o muletinho pequeno? É gostoso a briga, né? Vai! A boquinha dela é igual a da carpa mesmo, né? Que coisa linda, hein? Olha o acampamento, Laga! É isso aí, seus montos! Tirar um cochilinho aqui, rapaz! Já vai dando mais de meia-noite! Guizinho tá pescando! Aí a barraquinha aí, galera! Tá descansado aqui, galera! Cê tá doido! Até agora o rapaz pegou uma curimba agora de noite, nas nove horas, nove e meia! Mas nós... Até agora nada! Mas... Vamos que vamos! Vai sair uma aí! Ô, Guizinho, qualquer coisa aí você dá um grito, hein? Chama! Faz lá um cafézinho! Você fala um cafézinho! Bom dia, seus montos! Daí, galera! Tudo bem com vocês? Voltando mais um dia de pesca aqui, galera! Cabemos de acordar! Aí, o Guizinho acabou de passar um café, né, Guizinho? Com certeza, agora é um paieiro, né? O paieiro é a camusqueteiro, tá demais! É isso aí, galera! Então, é... Fui dormir ontem, ó, meia-noite, não bateu nada! Parou o vento de noite e tudo mais! Não tem pesquinha pra esgar nada, não! Mas hoje é um novo dia, aí! Bora que bora! Bora puxar essas purimba bruta aí! As varinhas já estão na água, galera! Aí, coisa linda! Galera, hoje tá parecendo uma represa! Que coisa linda, Dom Guilho! Agora eu vou fazer um café da manhã, vou fritar um ovo, um bife... E é isso aí! Bora pescar, galera! É isso aí, galera! Um ovinho, um pãozinho... E aí, galera! E aí, vamos... Agora já tá dando parte de 11 horas... Vamos ver se a gente tá mais pra cima ali, galera! Vamos fazer um pedeiro ali! Vamos ver se a gente pesca num lugar mais raso! Aqui é um poço muito fundo! E aí, os peixes estão batendo mais no raso! Até agora, nada! Nenhuma batidinha, nada, nada, nada! Vamos tentar um ponto novo! O Guilho já tá arrumando as traias aí! Vamos ver se tem que pegar uns mandia ali na bobra... Que vai com pedeiro também! E é isso aí, galera! Ajeitar a traia aqui! Pegar a moena ali pra cima! Ó, começou o ventinho! E é isso aí! Os parceiros ali já ainda estão... Tomando as traias pra ir embora! Bora pescar! Isso aí, seus lontas! Mudamos o ponto aqui, ó! Já achamos a muscula ali! A varinha quase foi pra dentro do rio! Vai ser piau! Aí, galera! O Guilhinho tá aqui, ó! Pra nem aí fazer uma... Olha o que o Guilhinho achou aqui, ó! Uma serva abandonada dos caras! Aí, ó! Aí, ó! O que o Guilhinho já arrumou aí, ó! Agora fazer uma linguicinha! Aí, galera! Coisa boa aí, ó! Pelo menos o vento não bate! E é isso aí, galera! Vai se divertir por aqui mesmo! Tirei um acampamento dali! Põe-me dentro do carro! Olha lá, Guilhinho, ó! É a chacoaio, ó! Olha lá, Guilhinho, ó! Aí, galera, ó! O paine ficou a manhã inteira lá! Lá é muito fundo! Não bateu nada! Aqui já tá curto, já tá beliscando! E é isso aí! Bora pescar! Olha lá, ó o sininho, ó! Daqui a pouco inverno, Guilhinho! Ó! Chama! É isso aí! Bora pescar, galera! Bora pescar! Olha o tamanho do quartizão! Eita! Vai matando ele o coração! Olha lá, galera! Tá doido desse seu embalado, hein! Aí, seus lontros, ó! Aí, galera! O que ele pegou no mordoneiro do Guilhinho? Aí, ó! Aí, Guilhinho! Eu fisguei aqui pra ele, galera! Mas é bonito dele, hein! Olha que bonito! Olha que bonito! Aí, tem esse daí, o ladrãozinho de isca! Aí, galera, ó! Piauzinho Flamengo, ó! Onde tem esse, tem os outros, viu! Na minhoca! Olha o ladrãozinho aí! Esse é o famoso ladrão de isca! Que drama, hein! Bonito, mas bonito mesmo, hein! Tirar um anzolzinho dele aqui! Ó, meu irmão joga tudo! Aí, ó! Bonitinho demais, galera! Olha aí, ó! Coisa linda, hein! Vai pra vida! Aí, ó! Isso aqui vai pra vida, viu, galera! Vai crescer mais, filho de uma mãezinha! Ó! Tchau, cara! Ele sai de boa, né, lá? Ó! Bonitinho, né? É isso aí, galera! Bora pescar! A delícia! É isso aí, seus lontra! Galera! Estamos desde ontem aqui! Esse corimba tá pulando ali pra cima, tá batendo! Aqui também bateu! Mas pegar que é bom! Nada! Tamanhosa! Tem umas que vem na massa, dá uma chacoaiadinha, para! O chuveirinho! É isso aí! Olha só, gente! Que paisagem mais linda! Sol indo embora! Beira do rio! Coisa linda demais! Olha o riozão aí, ó! E é isso aí, galera! Vamos camar um pouquinho aqui! Ver se... Entra alguma coisa! A esperança é a última que morre, né? Na pescaria tem que ser persistência! Vídeo pra trás aí, que eu... Que eu gravei aí com o pai da mata! Era às 5 horas da tarde, não tinha pegado nada! Do nada, né? Ele pegou 4 piauzão, coisa linda! De quilo! E é isso aí! Bora pescar, né, Guidinho? Vamos pescar! Guidinho tá estudando, né? É, Gui, o que é o mosquito tá demais! Vê lá, mano! E aí, galera! Mansinho, rapaz! E, ó! Esquatinho, ó! Tem coisa linda, pertinho! Bonitinho demais, né? E aí, Guido? Vai vir aqui, ó! Bonito demais, rapaz! Olha! Tá caçando a equirela, rapaz! Pertinho, rapaz! Tá caçando a equirela, rapaz!